Nesse vídeo vocês vão aprender a como tocar o hino 64 do Inário 5 da CCB. O vídeo de hoje é pra auxiliar vocês a como tocar o hino 64. Eu toquei só na velocidade mínima e dividi ele em 5 partes. Mão direita, mão esquerda, mãos juntas, pedaleira e mãos juntas e pedal. E essa é a forma como vocês devem estudar aí na casa de vocês, que assim fica mais produtivo o estudo. Quando vocês forem pesquisar, se quiser encontrar esse vídeo de novo, basta digitar. Como tocar o hino 64 detalhado by Bia Santos. Bora pro vídeo! Nós vamos começar a 69 BPM só a mão direita. Agora a mão esquerda. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês a executar esse hino. Lembrando que esses são vídeos extras e conforme eu for conseguindo eu vou postando por aqui, mas os dias oficiais de vídeos nesse canal são quarta e sexta às 19h. Tchau!